Thaís Reis e Biel vão mostrar a Pietra brincando de fazer estátuas, gente. Que gracinha ela brincando de fazer estátuas, vocês têm que ver. Tá o papai e a mamãe cantando aquela música, né, de fazer estátuas. Ela imita direitinho, gente, muito fofa, a Pietra tá ficando, gente. O Biel também vai mostrar a Pietra dançando o funk do patinho na televisão. Muito lindo, gente. E a Thaís vai mostrar um presente que ela comprou pra Pietra, que é muito bonitinho, sabe, assim, interessante. Ele é um painel sensorial que tem, assim, várias coisinhas que chamam a atenção da criança, sabe. Tem tomada, telefone, calculadora, várias coisinhas assim. E a Pietra vai adorar. Aí a Thaís falou que vai pendurar na parede e depois vai mostrar como vai ficar, sabe. Então é isso. Esse foi o resumo aí do vídeo. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, deixem o seu like para ajudar e vamos agora conferir o vídeo. Mão na cabeça, mão na cintura. Um pé na frente, o outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua! Acabou! Que lindo, meu Deus. Que lindo, meu Deus. Que lindo, meu Deus. Que princesa. Uhul! Mexe, mexe sem parar. Dança, 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 até dançar. Roda, roga igual avião. Pula, pula, sai do chão. Congela. Dança o funk do Patinho. Gente, repara a felicidade. Apenas com a embalagem. É só a embalagem e ela já está feliz. Imagina quando ela vê o que tem dentro. É uma das coisas que ela é apaixonada. Toda vez que ela vai no pediatra, ela ama. Ela fica horas e horas mexendo. E ela ganhou um. Meu Deus, eu estou assim encantada. Porque eu já sou apaixonada por isso. Eu vou abrir para vocês e vou falar para vocês. Comprem isso para os bebês de vocês. É a coisa mais linda. Enfim, divertido, criativo. Eu vou abrir aqui agora. Peraí. Ajuda a mamãe a abrir. É. Olha aí. Você gosta de abrir? Puxa aqui. Olha lá, gente. Ô, menina, gosta de ganhar presente. Pronto, gente. Agora é agora. Vamos, mãe. Um, dois, três e... O que é isso? O que é isso? Ó, gente, está louquinha. Peraí, deixa eu virar o celular para cá. Aqui, gente, é o almootriz, está vendo? Obrigada, Lini, né? Que mandou aqui para a gente. A gente estava muito esperando isso. E a gente passou, tipo assim, horas escolhendo cores. E ela mandava para mim. E eu falei, amiga, está lindo. Olha isso, gente. Bora, mamãe, botar na parede? Agora a gente vai colocar na parede. E depois eu mostro para vocês como ficou. Ó. 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 A menina está escalando o painel aí. Meu Deus do céu. Pietra, você pode aí dar uma licencinha para a mamãe grudar na parede? Gente, a minha está escalando o trem, ó. Olha isso aqui, as pernas, ó. Já ligou a luz aqui. Rapaz, é diferente demais, gente. Cada treco. Daqui a pouco eu vou filmar os detalhes. Eu vou mostrar o que as coisinhas que fazem aqui. Mas espera aí. Ó.